Do livro Momentos de Esperança e Psicografia de Divaldo Pereira Franco Arte de Bem-Viver A difícil arte de bem-viver é desafio para todos que se empenham pela aquisição da felicidade. Para lográ-la com o êxito que se pretende, são indispensáveis exercícios da renúncia e da humildade, que se encarregam de desenvolver o campo onde mais amplamente se possa expressar. Todas as artes são conseguidas mediante empenho, qual ocorre com outros valores das demais áreas de comportamento humano. A arte de bem-viver constitui uma ciência de conduta sábia. Para viver-se bem, com conforto e acomodação, são poucas as exigências que não ultrapassam a órbita dos valores materiais. Dinheiro, saúde e posição social constituem requisitos para uma vida boa, de prazer, que se desdobram no jogo dos interesses mais imediatos. Bem-viver é a exigência mais ampla da vida. Não obstante necessite de alguns valores, objetivos, o seu é o programa transcendente de conquistas imateriais. Quem vive bem nem sempre está bem na vida, porquanto a insatisfação e o desgaste no gozo são presenças constantes no orçamento emocional da criatura. Todavia, quem está a bem-viver, inspirado pelo belo, o útil, o nobre, o sadio, vive bem, porque marcha na direção da plenitude. O espírito, na terra, transita em três fases, durante o seu estágio de evolução, embora na forma bípede, assume postura animal, humana e espiritual. Quando há a predominância dos instintos, que o atavismo da evolução mantém o gozo na sensação, ainda o jogula no período animal. Quando as emoções o elevam na busca das realidades da vida, apresenta-se a experiência do ciclo humano, preparando-o para o passo seguinte. Por fim, quando se doa e eleva-se, ampliando os esforços em favor do próximo, transfere-se para o degrau que o alcançará no estágio espiritual libertador. No primeiro passo, goza, sente, aturde-se. No segundo, percebe, conquista, ilumina-te. No terceiro, eleva-se, vive, santifica-se. Não te detenhas na faixa vibratória da evolução, na qual estagias. Se vives bem, procura fazê-lo com dignificação, a fim de que possas viver, sobrepondo-te aos limites da conjuntura material, que é o primeiro passo para a tua plena realização como espírito imortal. Joana de Angeles